Olá, olá! Nós estamos no turno do filme DEPRESSION E DEPOTA. Vamos lá em alguns instantes. Aqui está o seu bello com uma copina, Gisele Soares, que é prestes a ganhar o Big Brother Brasil em 2008. Olha lá. Todo mundo está lá. Vamos nessa, Gisele, que bom a beça. Olá, bonita. Eu sou uma amiga hoje. Eu sou uma amiga. Ah, sim, é genial. Sim. Eu sou uma copina. Você chega?